FUKU FUKU O que é isso? Eu recebi isso em uma cadeia Eu recebi isso É um pedaço de刀 Ah... Sim... Ele foi um pedaço do meu pai É assim... Você não se lembra? Por exemplo... Este tipo Talvez... É um pedaço, né? Você me perguntou para o Ine? Não... É um pedaço Então, você pode me perguntar É assim... Eu acho que... Estava em Buzma, mas... Entendi Eu acho que... É um pedaço... O que você acima é? Que case de luz... Te acima é um pedaço... Isso é um pedaço... O que você conhece? Eu acho que é um lugar de um lugar de uma espécie de Havzuki. O que você acha que tem a fazer? Eu acho que você está fazendo o lugar de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Um lugar de uma espécie de uma espécie de uma espécie de Havzuki. Obrigado. Hum! Não, não é? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Ok. O que é que está aqui? Esse aqui? O que é que está aqui? Aqui em cima. Ok. Estou aqui? A CIDADE NO BRASIL Não tem luz? Não tem luz? Não tem luz? Eu não tenho que levar a luz do céu. Ryo, você está aqui? Não tem alguma coisa que tenha que ver? É a luz do céu? Ah, eu acho que a luz do céu estava no quarto. O quarto? Entendi. Eu também vou procurar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É...なんか怖いっす... ...引き込まれるような気がする... R...Ryo-san,やめてくださいよ! ...これ、まさか呪いの鏡じゃ... ...俺は、そうは思わない... ...え? ...なんか感じるんだ... ...うまく言えないが... ...ほら... ...そういうのが一番危ないっす! ...もう...Ryo-sanの魂が... ...Fuku-san,真面目に聞いてくれ... ...お、俺は大真面目っす! ...もういい... ...ちょっと... ...ひとりで考えさせてくれ... ...あ、はい... ...この鏡よ... ...チン大人のところへ... ...あ、はい... 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 ...あ、はい...